Foram dois dias de disputas no ginásio de esportes do município. É um evento da Federação Paranaense de Taekwondo. Esta é a 24ª Copa Paraná de Taekwondo, a maior da história. Até agora o recorde era de 418 atletas numa edição. Aqui em Saudade do Iguaçu foram 715 atletas. Superou as nossas expectativas e o nível está muito bom. São atletas de ponta, atletas de seleção, atletas que representaram o Estado e também o país em eventos internacionais. De Saudade do Iguaçu, que teve 215 atletas na competição, um dos destaques do evento. Fagner Dantas, bicampeão brasileiro, na categoria até 63 quilos. Mas nesta luta machucou o joelho, recebeu os primeiros socorros ainda no tatame e depois foi levado para atendimento médico. Eventos desta natureza trazem surpresas, como o atleta patobranquense Gustavo Antony. Nasceu com a falta da mão direita, mas luta de igual para igual na categoria normal. Para o técnico da seleção brasileira em três Olimpíadas, China, Japão e Brasil, Fernando Madureira, que conquistou a primeira medalha para o país, o bronze de Natália Falavinha, na Olimpíada de Pequim, o esporte traz vários benefícios para os atletas individualmente e para a comunidade como um todo. Além de motivar quem já pratica na cidade e na região, porque viabiliza a pessoa participar de um evento tão importante desse, que é seletivo para a Copa do Brasil, também desperta novos talentos e também faz com que a cidade tenha um grande ganho no turismo esportivo. Sagrou-se campeão geral da 24ª Copa Paraná de Taekwondo, o município cede. Saudade do Iguaçu.